Música Aqui nós trabalhamos em tempo integral já faz 10 anos. Atualmente atendemos do primeiro ao quinto ano. A gente tem que estar aqui às 8 e a gente vai embora às 5. Nessa lógica que visa o desenvolvimento total, o conhecimento que o aluno vai levar para a vida. A ideia dessa escola integral, desse período integral, é a gente conectar o que a professora vem trabalhando em sala de aula, dentro do currículo, do planejamento dela. A gente une isso de forma lúdica e prática. Nosso trabalho não fica aqui. Ele é levado para fora da escola, porque esse aluno começa a exercer a cidadania dele, no momento que ele começa a passar o que ele aprende aqui na sua família, na sociedade. A gente tem essas práticas do meio ambiente, então ligando com a alimentação saudável e a higiene, a gente trabalha o autoconhecimento. Eu gosto porque eles ensinam, eles educam. Conseguem produzir o seu próprio alimento, com isso eles valorizam um pouco mais o trabalho do outro. Tenho certeza que a gente acaba nutrindo um ao outro, de conhecimento, de prática. Já crescer sabendo as responsabilidades, as coisas assim. A gente acaba expandindo muito a consciência, então acho que o túnel integral também possibilita isso. Tchau!